Tivemos o fechamento mensal da SP500 que perdeu os últimos fundos e o Bitcoin continua segurando nessa zona dos US$19.500. Incrível o que está acontecendo aqui agora, sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje para a gente encerrar a semana e também comentar aqui sobre colapso financeiro pessoal, o que vocês têm que ficar de olho e buscar se formar no final de semana. Então vamos começar aqui o vídeo, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixe aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Se inscreva também, se você não está inscrito, ative as notificações e participe também do grupo Telegram. Todos os links importantes aqui abaixo na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Então galera, vamos começar aqui olhando. Eu estava esperando o fechamento mensal aqui da SP500, hoje foi também um dia um pouquinho conturbado aqui, estava acompanhando os mercados. 100 grandes movimentações aqui do Bitcoin, realmente algo que está... É impressionante, está interessantíssimo aqui ver a SP500 caindo, caindo, caindo Bitcoin, segurando, pessoal. O que o Bitcoin está esperando aqui para continuar essa queda, acho que as pessoas estão se perguntando. O pessoal aqui no grupo Telegram está extremamente afoito aqui, ansioso. Então pessoal, vamos lá, o que a gente pode fazer nessa situação aqui? Primeiro, vamos olhar aqui a SP500, começando aqui então, obviamente. A gente então fechou o semanal aqui, o mensal, região dos 3.604 pontos. Então perdemos o fundo anterior nessa zona aqui dos 3.677. O que está acontecendo aqui no... Aqui, desculpa, eu estou olhando o semanal, pessoal. Desculpa, o mensal, vamos olhar o mensal. Mensal fechamos 3.604, está aqui. Então a gente perdeu esses últimos fundos aqui, nessas regiões dos 3.786, tá? E no semanal, agora sim que eu queria falar para vocês, a gente tem aqui então... A gente está fazendo aqui algo interessante, que é essa divergência bullish aqui no semanal. Fique atento nisso aqui, tá? Eu acho que é algo importante a gente prestar atenção. Essas divergências na SP500 funcionam muito bem, tá, pessoal? Então fiquem de olho, vamos ver se o gráfico vai me deixar desenhar aqui. Então está aqui, fazendo fundos ascendentes do RSI, enquanto fazemos fundos descendentes no price action, tá? Isso aqui é interessantíssimo. Quando a gente vê isso aqui no semanal, tá, pessoal? Vocês viram lá com o Bitcoin, quando a gente fez o topo duplo com a divergência bearish no semanal, o Bitcoin simplesmente escorregou mesmo de vez ali, caiu muito, né? A gente fez esse topo duplo aí que deixou o Bitcoin... O Bitcoin simplesmente não parou de cair. Então, pessoal, obviamente, a gente tem que saber que o macro está péssimo, tá? Geopolítica, macro está tudo aí, é extremamente complicado. A gente está vendo aí, saiu hoje, inclusive, o resultado do PCI aqui também, mostrando que as políticas monetárias não estão fazendo os efeitos que são necessários para conter a inflação. Esse é um sinal que deixou que mercados aqui também hoje caíram, né? No dia de hoje. Então, pessoal, macro extremamente péssimo, tá? Parece que não vai ter jeito, os Estados Unidos vão ter que continuar com esse aperto aí monetário. E a questão aí também, geopolítica, que está extremamente complicado, né? A gente está vendo aí a Rússia aprontando, né, pessoal lá na Ucrânia. Então, vários fatores aí que estão deixando a gente extremamente... Todo mundo preocupado, o mercado está extremamente ansioso, mas acho que o macro está pegando mais vários países aí, né, com essas moedas tendo vários problemas aí, o Reino Unido, o Japão. E esse é algo que vai só... A tendência é só piorar aí, né, pessoal, com o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Sobre isso que eu quero falar aqui no final do vídeo. Então, fica aí até o final. Extremamente importante o que eu tenho para dizer para você aqui, tá bom? Então, deixe aquele like e fique até o final aí. Comente também abaixo o que você está fazendo nesse momento. Eu quero saber a opinião de vocês aí, tá? Tem muita gente aí que eu sei que tem bastante experiência no mercado. Eu gostaria que você compartilhasse a sua opinião aqui nos comentários aí, tá? Mesmo se você não tiver a minha experiência, coloque aí abaixo. Eu quero saber o que você aí está fazendo. Eu vou responder todos os comentários que a gente tiver aqui no YouTube, tá, pessoal? Então, essa divergência aqui é interessante. Também no 4 horas, se a gente puxar 4 horas aqui, pessoal, a gente tem divergências também no RSI formando aqui, tá? Fazendo fundos descendentes aqui no RSI com fundos ascendentes aqui também. Aqui no RSI a gente pode ver fundos ascendentes. E quantos fundos ascendentes aqui também no 4 horas, tá? Aqui é um tempo gráfico. Eu gosto de olhar bastante a SP500, tá bom? De novo, é só um indicador que não é que vai mostrar para a gente que a gente vai ter pump, tá, pessoal? Mas é interessante a gente acompanhar, tá? E também a gente tem esses gapzinhos daqui da SP500. Só puxar os gaps aqui. Até não ia falar disso no vídeo aqui, mas é bom a gente comentar. A gente formou alguns gaps aqui da SP500 aí, tá, galera? Então, a gente pode vir para cima aqui para fechar esses gaps nessas regiões aqui de 3750, né? Que está bem próximo, inclusive, lá do fechamento mensal, né? Então, é uma zona aqui que se a gente olhar para a SP500, né? A gente pode ver que essa zona da SP500 aqui, essa zona aqui dos 3750 até 3780, seria uma zona interessante da SP500 voltar a testar, tá bom? Então, tome cuidado aí que... Eu sei que o pessoal já começa a querer shortar, está perdendo fundo, vou shortar. Nunca é uma boa ideia a gente estar shortando no fundo. Eu gosto de buscar, vocês sabem, já falei para vocês aqui, pullbacks com liquidação aí dos shorts para buscar esses shorts aí para o Bitcoin, que é o que eu estava fazendo, inclusive, nos últimos dias. Eu mostrei para você na última análise aí também, tá? Então, eu vou passar para também, inclusive, falar sobre a minha estratégia para o Bitcoin, a estratégia mais arriscada e também a mais, digamos, mais conservadora aí também, que você pode ficar de olho, tá, galera? Então, fechamos aqui a SP500, vamos ter que esperar aqui agora domingo para ver como vai ser essa abertura dos futuros, né? Segunda-feira, tá? Mas a coisa não parece, então, estar nada boa, tá, galera? Essa é a questão toda. Então, à medida que o preço do Bitcoin vai subir aí, tá? Eu vou estar interessado em shortar. Obviamente, se a SP500 reverter, que eu acho que vai ser um pouco provável aí, eu vou estar, no caso, interessado em fazer compras para o Bitcoin, caso a gente voltar a ficar acima dessa zona aqui dos 3.780 pontos aí, tá, galera? Antes disso, eu acho que a coisa está extremamente arriscada aí, eu diria, tá bom? Então, falando aqui rapidamente sobre o DXY também, a gente está aqui, buscou esse topo desse canal aqui no semanal, comentei para vocês, tá? É uma região que eu falei para vocês há muito tempo, quando a gente estava aqui embaixo, aqui praticamente lá em junho de 2021, essa zona aqui em maio, junho de 2021, eu estava falando para vocês que a gente está buscando suporte nessa LTA aqui. E quanto mais subiu desse DXY aqui, eu vou estar interessado nesse topo aqui desse canal em buscar fazer compras para o Bitcoin, tá? Então, eu estou seguindo essa estratégia de fazer compras para o Bitcoin, não estou deixando de comprar, tá, pessoal? Porque eu acredito nos fundamentos, tá? O Bitcoin para mim é hard money, diferente das moedas fiduciárias, que na minha opinião vão entrar em colapso, e quando menos você esperar, pode ser que um dia o dinheiro que você tem no banco aí, dólares, pode ser que isso aí simplesmente não esteja valendo nada. Eu acredito que a gente vai seguir no cenário de hiperinflação, eu já comentei em outros vídeos para você também, Então, é o que eu estou estudando aí, buscando me informar, e para mim, Bitcoin é uma excelente forma de você se proteger, tá? Então, Bitcoin, imóveis, ouro, tudo são ideias que você pode ir buscar se proteger, porque, infelizmente, pessoal, as moedas fiduciárias aí, eu estou sempre com o pé atrás, você já me conhece, né? Então, DXY aqui agora, nesse momento, a gente continua aqui com algumas divergências aí também, tá? No semanal aqui ainda, rolando, então, fiquem de olho aqui por DXY nesse topinho, mas parece que as coisas não tem previsão para melhorar aqui, tá? Então, é um ponto que a gente tem que ficar atento, mas essas divergências aqui, estou por esse canal também, é uma coisa que me deixa um pouco aí, né? De certa forma, ansioso aí, e que me faz sempre aí buscar compras aí também para o Bitcoin, tá, galera? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar fazer, por mais bearish que pareça, a gente não sabe, a gente não consegue adivinhar o futuro, aí é uma coisa que vocês têm que, todo trader, investidor aí tem que saber, eu não tenho, não sei como saber, eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer, acho que nenhum investidor, trader, vai e sabe de fato, é exatamente o que vai acontecer, é isso aqui, tá? Então, a pessoa que fala isso, tenha muito cuidado, tá? Até uma coisa que eu comentei hoje na live ali com o Carlos, cuidado com fanatismo, com idolatria, galera, tá? Não quero ninguém aqui no canal, que acompanha o meu canal, me idolatrando, André, eu sou teu fã, cara, eu não gosto de, não quero que ninguém seja meu fã, tá? Eu não quero isso, eu acho que isso é muito perigoso, pessoal, se você tem algum analista que você acompanha aí, que fala para você que vai acontecer exatamente isso, tá? Tome cuidado, porque você pode ter problemas, tá? Não, não, não bote aí, o seu aí na reta por nenhum analista, faça a sua estratégia, o que você considera interessante para o seu dinheiro, tá bom? Então, você tem que buscar uma estratégia que você tem que, tem que ter um certo risco para você ter retorno, nenhum, nenhum, nenhum retorno vai ser, vai acontecer sem ter risco, tá, pessoal? Então, essa que é a verdade no mundo de investimentos e trades, se você não tomar risco, você não vai ter retorno nenhum, e as pessoas acabam querendo ter a compra fácil que vai ter o retorno, não vai, isso não vai acontecer, e nem a venda fácil, ninguém, é muito difícil você realizar uma venda, a venda ideal no topo, a compra ideal no fundo, isso não vai acontecer, tá bom? Então, tem uma estratégia, esse é o ponto principal aqui, eu quero deixar para vocês para finalizar a semana, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui agora no Bitcoin, galera? Nessa região aqui que a gente está, tá? O que eu fiz aqui, tá? E vou continuar fazendo, eu vou ter compras aqui para o Bitcoin, que eu estou fazendo aqui, estou acumulando, fiz shorts aqui, já comentei para vocês sobre esses shorts que eu tenho feito aqui, inclusive eu vou passar aqui nos indicadores da Highblock para a gente ver aqui também, você pode tentar fazer algo nesse sentido também, tá? Então, compras aqui que eu considero que me deixam confortáveis para o Bitcoin, tendo aí dinheiro, né? Para poder comprar regiões ali abaixo dos 16, 13.900, 11.800 dólares, tá? E já estou avaliando de botar ordens lá na região dos 10 mil dólares ali para baixo, tá? Mas eu acho que vai ser, é pedir demais, tá? Eu acho que já vai ser, é muito, Bitcoin cair ali, até ele chegar lá, pode demorar um pouquinho, tá? Então, as ordens mais próximas aí estão tão posicionadas, estou comprando nessas regiões aqui de qualquer forma, tá? Eu acho que são excelentes compras que a gente pode fazer, olhando aí o médio e longo prazo. E vou comprar mais, caso a SP500 aí, a gente tenha um pumper da SP500, levando em consideração que a gente tenha essa divergência bullish aí no semanal, e a gente consiga romper essa LTB. Estou de olho nessa LTB aqui, pessoal, essa amarela lá de cima, LTB histórica que vem lá praticamente desde novembro de 2021 aqui, a gente tem uma LTB, que vem lá de cima. Então, se a gente conseguir romper essa LTB aqui para cima, com o sentimento melhorando aqui, a gente pode então, aqui, o sentimento melhorando, o que é o sentimento melhorando? A gente vê o Open Inter subindo com o Longshore Deixo caindo, tá? E, isso pode então caracterizar para a gente aí, a gente pode formar um fundo duplo aqui para o Bitcoin, tá galera? Então, não descartem isso, tá? Eu sei que vai ter gente que vai querer já começar a rir, já, já, né? Abrir um sorriso ali que, ah, André está viajando, cara, não descarte, tá? Bote aí nos, na sua, na sua, nos, nas possibilidades, tá bom? Então, se a gente conseguir romper essas LTBs aqui para cima, com o sentimento melhorando, especialmente se a gente conseguir manter um suporte nessas zonas aqui dos 21 mil dólares, eu acho que pode ser uma excelente compra para a gente aí, tá bom? Então, a gente pode sim, aí, comprar, e o Bitcoin, agora, ele não tem muito, a gente não tem mais capitulação dos mineradores, não tem nada aqui impedindo, de fato, aí, o preço, né, pessoal, a voltar essa, voltar a subir, tá? Obviamente, eu, André, pessoalmente, acredito que a gente vai ainda buscar valores mais abaixo, tá? Essa é a crença que eu tenho, tá? Mas é uma crença minha, não tem nada que vai dizer para, vai de fato garantir que isso vai acontecer, então, estou com as ordensinhas aqui posicionadas mais abaixo, tentando ver se eu consigo aproveitar essas oportunidades, né? Mas, pesadamente mesmo, pessoal, nessa mente, vocês estão na região dos 13.900 ali, por ali, eu tenho muita ordem ali, para poder posicionar minha banca pesadamente em Bitcoin, caso a gente faça esse rompimento aqui, eu posso desfazer essas ordens e comprar mais acima, tá? Dependendo como for a movimentação das P500. E eu vou avisar para vocês no Telegram, participe do grupo Telegram, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, se você não está inscrito, que eu vou avisar para você aí, se eu achar que realmente agora é mais uma região que a gente vai poder se posicionar mais, tá? Então, galera, para o mercado futuros aqui, eu continuo com a minha estratégia de fazer o shorts para o Bitcoin, shortando as regiões de pool de liquidação, realizando aqui, vou mostrar para vocês aqui no Highblock rapidamente aqui então. Então, no último vídeo eu mostrei para vocês que eu estava fazendo shorts aqui nessa região de R$19.700, que eu comecei a posicionar shorts, que a gente tinha aqui nos hitmaps de liquidações da Highblock, eu mostrei no último vídeo sobre isso, tá? Então, fui posicionando shorts acima, tá? Então, pegou meus shorts aqui, já fui realizando que formou pools de liquidação da BitMEX aqui abaixo, tá galera? Então, esse indicador da Highblock aqui, se você não está usando, se você gosta de fazer alguns scalps aí, trades mais rápidos, cara, não tem como você fazer trade, cara, eu não consigo entender como a galera faz trades aí sem usar isso aqui, tá? Eu acho que nessas regiões aí é impressionante como o Bitcoin vai lá pegando esses pools aqui, ele forma e pega, é incrível, tá? E principalmente esses que são próximos, que estão muito próximos aqui, ele acaba pegando. Então, entrei no short nessa região aqui de R$19.700, né? Short pequeno, tá? Não foi um short, vou escalando esse short, essa medida que o preço vai subindo, então pegou partes dessas minhas aberturas aqui, e quando ele desceu aqui, pessoal, já fui realizando, tá? Então, não deixo para realizar, né? Vou deixar para realizar só aqui nos R$17.300, não, vou realizando à medida que o preço vai caindo, tá? Então, já realizei aqui, vou realizando esses shorts aqui, tá? E aqui agora, pessoal, subindo aí também, estou buscando mais shorts aí para o Bitcoin, tá? E vou estar realizando se o preço aqui voltar a cair, tá? Eu só vou ser, no caso aí, estopado nesses shorts aqui, caso, caso, no caso do Bitcoin, ele se romper a região dos R$20.800, tá? E vou ser estopado, assim, feliz, tá, galera? Porque estou comprando Bitcoin, eu estou conseguindo fazer lucros nesses shorts aqui, o que está me achando feliz, então, comprando Bitcoin, se estopar nessa região dos R$20.800, eu vou estar com, minhas ordens estão mais ou menos aqui, posicionadas mais nessa região dos R$21.000 aqui, tá? Conforme eu vou mostrar para vocês também aqui nos R$Hitmaps de liquidação, e estou realizando esses shorts nessas regiões aqui de novo, dos R$18.500 aqui, ó, R$18.500 para baixo aqui, até a região dos R$17.800, tá? E fazendo compras também no spot para o Bitcoin, tá, galera? Nessas zonas aqui, estou fazendo compras para o Bitcoin, e vamos ver se o Bitcoin consegue segurar acima dessa região dos R$17.600, né? Se conseguir segurar e romper os R$21.000 lá para cima, eu vou ser estopado, eu vou buscar, dependendo do sentimento aí, dessa pequena, eu vou buscar inverter a mão aí, e voltar com longs, né? E vou estar feliz de ter acumulado o Bitcoin, tá bom? Então, dos indicadores da Highblock da BitMEX é isso, agora vou puxar aqui os R$Hitmaps da, os R$Hitmaps aqui da Binance, 12 horas a gente pode ver essa região aqui dos R$22.300, que é mais ou menos com bastante liquidez, é um ponto que a gente tem que ficar atento aqui, tá? E formando liquidez mais abaixo também aqui, até essa zona dos R$15.600, estou de olho aqui também, tá? Então, a gente não pegou tudo aqui não, tá? Então, basicamente, eu botei alguns shorts nessas zonas aqui mais acima, mas acabou não pegando, tá? Então, é isso. E vamos olhar aqui também o de 7 dias aqui também, 7 dias a gente pode ver que essa zona aqui, 12, 21 mil dólares, tem bastante liquidez formada aí, tá? Nos 21 mil dólares aqui em cima, e essa região aqui dos R$18.400, R$500, confluente ali com a BitMEX tem, pux liquidação aqui, até a região aqui dos R$15.300, também tem aqui nessa zona aqui dos R$17.300 também, tá, galera? Então, a gente pode ter sim aí, esses bear traps aqui, pelo menos essa zona aqui dos R$17.000, a gente pode ter bear trap aqui, R$16.900, pode ter bear trap e o preço voltar a subir, mas de novo, macro, geopolítico, péssimo, são zonas, são, é, é um trade extremamente arriscado, se você buscar longs aqui para o Bitcoin, compras, tá? Então, você tem que estar ciente que, se a gente perder essa zona de R$17.000 aqui, R$800 por aqui, pessoal, começar a cair, começa a ficar difícil, porque você também não quer estopar, enfim, cara, eu acho que é um trade um pouquinho mais arriscado, eu estou acumulando, mas sabendo que eu vou ter que, talvez, segurar essas compras aqui por algum tempo, tá? Mas, tranquilo, são, é, banca minha lá que eu tinha estopado já, vendido na região lá dos R$45.000, para cima, tá? Então, para mim, não é um problema de começar a me reposicionar, e balancear aqui meu, minha banca nessas regiões, tá bom? Mas, obviamente, compras pesadas, vou estar nessas regiões mais abaixo aí, devido a essa ação do macro aí, vamos olhar aqui também um mês, aqui na High Block, a gente pode ver também, aqui no mês, de novo a região dos R$21.000, e acima também tem aqui nos R$23,000, tá galera? Mas eu não estou muito, enfim, se fosse estopado antes aqui, caso o preço voltar a subir, ficar acima da região dos R$21.800, tá? E a região dos R$8.000, aqui até a zona aqui dos R$15.300, a gente tem aqui, também liquidez aqui, num mês, tá? Então, galera, os indicadores de sentimento deram uma melhorada, né? Aqui, o nosso Long Short Ration está na casa, de 1.3 aqui, tá? Mas eu não estou conseguindo, assim, não estou operando muito em cima disso aqui, que é muito, para mim é muito complicado, não fico o tempo todo acompanhando aqui, essas liquidações, sempre aqui no computador, tá? Então, eu já vejo esses poucos de liquidação aqui, eu já posiciono as minhas ordens, para realizar, para comprar, enfim, eu acho muito mais fácil de operar, seguindo essa minha estratégia, tá? Então, mais indicadores de sentimento aqui, estão melhorando nesse momento, que as sardinhas estão vendendo no curto prazo, aqui também, as baleias que estão acumulando, né? Então, vamos ver como vai ser, como vai se comportar o Bitcoin, mas para o final de semana, não estou esperando muita coisa não, tá? Vamos ver se o Bitcoin surpreende, né? Eu vou avisar para vocês também, aí no Telegram, a gente vai estar juntos, todo mundo está se avisando aí no Telegram, então participe também de novo aí no Telegram, para você ficar por dentro de tudo. Agora, galera, vamos falar sobre, então, o colapso financeiro aí, tá? Que eu acho importante você ficar atento aí, eu estou realmente estudando sobre isso, buscando informação, o que eu vou fazer final de semana, praticamente, o que eu vou fazer o final de semana todo aí, estudar sobre crises, sobre as moedas Fiat, de novo, revisar tudo que eu conheço, tá? E pode ser que eu avise para vocês também no Telegram, mandem algum áudio sobre as minhas pesquisas aí, tá? Antes de mais nada, só lembrar para vocês também, galera, aproveitem a promoção da PrimeSBT, vou deixar o link aqui abaixo da descrição para você criar sua conta na PrimeSBT, tá? Leva um segundo, é muito fácil, você pode então fazer short da SP500, Bitcoin, Forex também, tudo usando essa margem em Bitcoin, tá? Uma excelente corretora, está apoiando aqui o meu canal, você também vai poder participar do Grupo VIP, qualquer depósito que você fizer na corretora aqui, você pode participar do Grupo VIP, e com certeza contar com a minha ajuda, para que você precisar aí, tá bom? Vai ser bem interessante esse Grupo VIP, eu estou bem animado aí para poder organizar de novo isso aí tudo, beleza? Então, vamos ver aqui, falar um pouquinho sobre o colapso financeiro, pessoal, o que é isso aqui, tá? O que está acontecendo? A gente está vendo então aí, vários países aí, como a... Eu quero falar aqui sobre os Treasures dos Estados Unidos, né? Então, vários países aqui estão, no caso, nesse momento, eles, como o Japão, como o Reino Unido, estão com problemas nas suas moedas fiduciárias aí, né, pessoal? Isso é um problema extremamente grande, está tendo, porque o dólar está se fortalecendo, tem aquela teoria lá, né, do dólar milkshake, que acaba com a taxa de juros sugando aí força, sugando todas as outras moedas fiduciárias. O que os outros países vão fazer para proteger as suas moedas fiduciárias? Vão começar a comprar elas, né? E para isso, elas vão, então, vender, na minha opinião, títulos americanos aí, tá? Então, os Treasures aí, né, os Bonds lá dos Estados Unidos, e vários países aqui, o que a gente pode ver, então, nessa tabela, o Japão tem aí mais de 1.2, 1.2 trilhões de dólares aí, em títulos, né, da dívida dos Estados Unidos, a China também tem bastante, os Estados Unidos, então, são, são securities aqui importantes, né, do, do, dos Estados Unidos, que esses países seguram, né, só que à medida que as suas moedas vão sendo desvalorizadas, eles vão vendendo isso aqui para poder estabilizar a moeda deles, só que isso pode gerar um problema grande de liquidez, galera, é aqui que acontece, inclusive o Bitcoin, ele pode, assim, em algum momento, substituir aqui essa reserva de valor dos países, os países compram isso aqui porque é um ativo de extremamente, é de baixo risco, né, os bons dos Estados Unidos, então, os países compram-se com uma reserva de valor também, né, então, é, eu acredito que isso aqui pode ser uma tabela que a gente possa, no futuro aí, substituir por Bitcoin, tá, é assim que eu estou enxergando aí a minha visão para o Bitcoin no longo prazo, só que os países vão começar a vender isso aqui, galera, é um momento que não vai ter, a liquidez vai ficar muito complicada, tá, então eles não vão conseguir vender mais, e isso pode gerar um colapso gigante no sistema Fiat aí, nas moedas financiárias, tá bom, então esse é um ponto importantíssimo, vocês têm que ficar atento aí, eu estou basicamente aí bastante apreensivo em relação a isso, né, por isso eu estou, assim, tudo que você puder aí fazer para poder se posicionar mais em ativos, né, hard money, como você comprar ouro, imóveis, Bitcoin, tudo que você, que não, seja que, que nenhuma entidade possa tirar de você, né, na verdade, mesmo ouro ou então imóveis, o governo pode em algum momento tirar de você, mas uma coisa que com certeza eles não podem tirar é Bitcoin, tá pessoal, por isso que eu sou tão bullish com Bitcoin, quando vocês têm os fundamentos aí, você realmente vai entender que realmente Bitcoin é algo de, é incrível, tá bom, então os países também têm reserva de valor, né, a gente sabe disso, esse é outro fator que a gente tem que acompanhar aqui também, e para mim eles vão cada vez mais se expor aí em Bitcoin, tá, como o Salvador está fazendo, tá, eu acho que é algo que, como eu vejo o futuro para o Bitcoin, mas a gente está recém no começo, tá galera, então basicamente isso aqui, também a gente pode ver empresas que têm já, compraram Bitcoin, aqui é MicroStrategy, Galaxy Digital Holdings aqui, Tesla, enfim, essas empresas na minha opinião vão, tá, se expondo mais comprando Bitcoin, aqui Mercado Livre também, tá, então acho que é importante, acho que várias, várias empresas aí, países vão começar a se expor também mais em Bitcoin, que é, no caso, para mim, vai ser a reserva de valor mais transparente, mais segura aí que alguém pode ter, tá bom, então estudem sobre isso aqui, qualquer dúvida que você tiver, comente aqui abaixo, vou tentar responder aí, na medida do possível, tá, é um assunto bem complexo, mas se eu tiver algumas referências também, eu colo para vocês aí também no Telegram, no final de semana, que eu for encontrando aí, tá galera, então no mais é isso, espero que você tenha gostado aqui do vídeo de hoje, vão acompanhar aí como vai ser essa, a SP500 aqui, tá, vai ser realmente importantíssimo, de ver como vai se desrolar isso aqui, final de semana, não estou esperando uma grande coisa, mas, tudo pode acontecer, tá bom, então se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, extremamente importante, se inscreve no canal, ativa as notificações, vou deixar também aqui, como operar na PrimeSBT, link aqui do lado direito da tela, e também na Bybit, ambas estão dando aqui bônus para você operar na corretora, qualquer dificuldade, você pode mandar mensagem para mim pelo Telegram, e a gente vai se falando, um bom final de semana, e a boa sexta-feira, e a gente se vê em breve, um abraço. e aí e aí